No final do século XIX e início do século XX, o Brasil buscava os ideários nacionalistas que existiam na Europa e, portanto, também a homogeneição da sua população. Há alguns anos atrás, Ataúl Falvo se inspirou num drama apassional que foi o conhecimento do público, no qual me inspiro na sequência de suas músicas. Esse amor quase tragédia, Quem me fez um grande mal, Felizmente essa comédia, Vai chegando ao seu final, Já apaguei todos os pecados meus, E o meu pranto já caiu demais, Só lhe peço pelo amor de Deus, Deixe-me viver em paz. Mulher que chora 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 E que os olhos meus vão retramar, vão te seguir Laranja madura na beira da estrada Da bichada, Zé, ou tem marimbom no pé? Laranja madura na beira da estrada Da bichada, Zé, ou tem marimbom no pé? Por quê? Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba